E aí família, vamos analisar dois perfis diferentes de presidentes? Um que ama o Palmeiras e o outro que está no Palmeiras por interesse? Peço por gentileza o seu like para você se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos, senta e o seu comentário vai ser muito importante nesse vídeo. Nós temos dois perfis de presidentes extremamente diferentes. Um, o Paulo Nobre que chorava em determinados momentos pelas finanças do Palmeiras, ele não sabia como sairia daquela situação, defendia o Palmeiras em determinadas ocasiões contra os juízes, esteve sempre à frente, é um torcedor realmente que veste a camisa e ama o Palmeiras verdadeiramente. Se liga aí em um dos momentos e depois eu vou mostrar o outro perfil, o perfil da Leila Pereira, um perfil onde é uma senhora extremamente narcisista, soberba, gananciosa e olha para si próprio. Enquanto nós estamos sofrendo pela derrota contra o Corinthians, ela vai comemorar o aniversário dela. Se liga o primeiro perfil que é o do Paulo Nobre. Um clube que não tinha dinheiro para pagar luz, para pagar água, a gente pegou o Palmeiras em 2013 com 75% das receitas do ano de 2013 já adiantadas e gastas por gestões anteriores. Isso é uma coisa impossível, porque na verdade quando você fala isso as pessoas até imaginam que você tem dinheiro para janeiro, fevereiro e março e depois passa a não ter mais. Não é assim que funciona. Você não tem o dinheiro para nenhum mês, a totalidade. Você tem 25% das receitas do ano espalhadas pelo ano todo. Se você vai trazer a valor presente, em vez de você ficar com 25%, você fica com 20%, fica com 18% ou menos. Então, foi um quadro complicado. Um quadro que eu já falei que no início, no primeiro mês, teve vez que eu me fechei na sala, chorei, 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 chorei. Lavava o rosto e falava, vamos continuar. Porque eu não sabia para onde correr, eu não sabia o que fazer. Hoje fica mais fácil. Depois de quatro anos você vê que as coisas se resolvem e tudo mais. Mas não é tão simples assim. E o quadro desesperador é que a gente não tinha nada para dar em garantia, não tinha nada para adiantar. Que foi quando eu iniciei alguns aportes financeiros no clube. Não para montar um time para ser campeão. E não que eu não quisesse. Você imagina. Eu peguei um 13 e um time na segunda divisão e ao mesmo tempo na Libertadores da América. E o palmeirense achando que a gente tinha a obrigação de ganhar a Libertadores. Não funciona assim. Eu queria, lógico, ter ganhado tudo o que eu disputei. Mas você tem que ter um certo pé no chão de entender. Qual o teu grande objetivo? Subir para a primeira divisão. A gente focou tudo em 13 em subir para a primeira divisão. E fizemos em 14, tivemos que refazer o time. Porque era um time para a primeira divisão. Eu nunca imaginei na minha vida passar pelo sufoco que a gente passou. Nunca, 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 nunca. Até imaginei que quando o Gareca chegou, a gente fosse brigar até para uma vaga da Libertadores. Hoje é engraçado falar isso, mas o Palmeiras entrou em 14 como protagonista do campeonato paulista. É que as pessoas esquecem um pouco disso. Eu lembro que veio o William Matheus, que veio o Marquinhos Gabriel. A gente montou um time imaginando até ganhar o paulista. E perdemos para o Ituano. E não importa que o Ituano depois ganhou do Santos na final. O palmeirense nunca aceitou isso. Eu, como palmeirense, nunca aceitei. Como é que a gente pode ter perdido para o Ituano com todo o respeito ao Ituano? E a resposta é porque o Ituano jogou mais do que a gente. Porque a bola do Ituano entrou e a nossa não entrou. E o futebol tem dessas coisas. Então, foi um período de reconstrução do clube. Foi, na verdade, quando a gente estava fazendo os alicerces dentro do chão para poder construir um prédio depois. A gente estava arando, adubando e semeando uma terra para um dia colher. É, meus amigos. E ainda tem gente que acha que a Leila Pereira é uma popstar. Não que ela não seja importante para a história do Palmeiras. Sim, ela é muito importante. Foi muito importante. E será muito importante. Mas será que ela teria a mesma força de vontade, a mesma garra, o mesmo empenho para tirar o Palmeiras da forma como o Paulo Nobre tirou, tirando do seu bolso para poder investir no clube? Com o amor que o Paulo Nobre tem? Sei não, hein? Eu gostaria muito do comentário de vocês. Ela não tem que comemorar o seu aniversário. Ela tem, sim, que comemorar o aniversário dela. Óbvio, é mais um ano de vida. Graças a Deus. A gente bate palma para a Leila Pereira, mas dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, será que existe motivo para a festa? Aí eu pergunto para a Leila Pereira, será que é momento de comemorar o aniversário dela dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, saindo, praticamente dando adeus ao Campeonato Brasileiro? Uns ainda têm esperança. Eu tenho um fiozinho só de esperança, porque para o Palmeiras nada é impossível. Mas será que é o momento de comemorar, sabendo que perdemos para o Corinthians, sabendo que a chance está bem remota, vendo como o Botafogo está jogando o Campeonato Brasileiro, de nós sermos campeão? Vamos ver aí o vídeo da Leila Pereira, onde ela está chamando, convidando os associados, que para ela, os únicos realmente torcedores do Palmeiras, que muitos ali nem são torcedores do Palmeiras, são nossos associados. Ela só se preocupa com eles, ela só olha para eles, ela só vê os associados do Palmeiras, porque é ali que é a mina dos ovos de ouro dela, é ali que ela vai conseguir alguns votos, é ali que ela vai conseguir ser mais paparicada pelos associados, onde ela vai desfilar, e olhando para cima toda pomposa, e todo mundo reverenciando ela, todo mundo olhando, chacoalhando, enquanto ela chacoalha as joias. Enfim, ela está comemorando o aniversário dela, lá na sede, lá na Sociedade Esportiva Palmeiras, ela vai comemorar o aniversário dela, ela não está nem aí para a derrota que nós tivemos contra o Gambá, ela não está nem aí para 2025, ela não quer nem contratar, grande verdade, ela não está nem aí, ela falou que não existe ídolo, mas ela quer se tornar um ídolo para os associados, e ela vai comemorar, olha o videozinho dela, chamando todos para o aniversário dela, ela vai comemorar lá com o Jota Quest, olha só, se liga aí, será que é o dinheiro do Palmeiras? Comenta aqui gente, tamo junto. Nós atendemos, associado do Clube Social, é com muito carinho que convido você, para participar de um momento muito especial, meu aniversário, eu faço questão de comemorar esta data, com cada um de vocês, por isso, preparem-se para uma noite, muito inesquecível, ao som da banda, Jota Quest, aqui, no nosso Clube Social. Espero por você, dia 11 de novembro, às 20 horas, no Ginásio Poliesportivo. Esta festa é para vocês, avante palestra!